Agora, o Vitor fala, veículo, aí o Zanfazerra, quatro rodas, aí ele fala carro, perfeito, acertou. Ou então, dirigir. Exato, Vitor, exatamente. Você só não pode falar uma coisa que entregue a palavra totalmente na cara, senão a palavra estará desclassificada. Antônio, pegado, é todo menino rapaz, né, velho? Ele quando quer, ele é culto, né, velho? Tu teve noção que eu tive que pedir pra ele pra ele usar droga duas semanas antes? Vai se fuder, caralho. Eu tô me sentindo impressionado aqui. Antônimos, pode, por exemplo, parar essa palavra gordo. O Vitor fala, magro, aí o Zanfazerra fala, gordo. Perfeito, não teve nenhuma coisa que entregou a palavra. Esse jogo vai ser feito seis rodadas, onde as duas primeiras rodadas são palavras extremamente fáceis. A terceira e a quarta já são um pouquinho mais difíceis. E quinta e sexta, palavras um pouco difíceis. Um pouco difíceis. A primeira e a segunda rodada vai ser rodada de um minuto e meio. Vocês terão 90 segundos pra poder tentar adivinhar as 10 palavras que tem na primeira rodada e as 9 palavras que terá na segunda rodada. Segunda rodada. Terceira e quarta rodada vai ser apenas um minuto. 60 segundos pra descobrir oito palavras e sete palavras. E as últimas duas rodadas, quinta e sexta, vocês terão 30 segundos pra descobrir seis palavras e cinco palavras. Vou pausar a música aqui do Jazz e vou botar a trilha do Mega Senha. Vamos nessa. Caralho! Bora! Estamos prontos? Vamos lá, hein? Vai devagarzinho aí, vai de boa. Vai de boa, filho. Por favor, vamos lá. Não vejam a live. A primeira palavra já tá na tela e vai começar em 3, 2, 1. Foi! Maconha. Maconha? Espera aí, é... Já foi mais de uma, porra, próxima... O que? Não, pera aí, eu tava pensando, eu não posso pensar alto. Não. Gordo. O que ele faz? Foi demais, filho. Não, desculpa, caralho, desculpa, caralho. Cachorro. Cachorro? Com maconha e Ronaldo, o que que é isso, velho? Terceira palavra, terceira palavra. Ele é burro. Como é que eu vou adivinhar a relação de maconha com Ronaldo e cachorro? Meu Deus, velho. Esquerda, essas antigas, velho, nova. Vai, filho. É uma nova palavra, animal! O cachorro! Pera aí, é outra já? É, é. É, gato. Boa! Próxima. Pera aí, calma que essa tá difícil. Pode dizer próxima aí, vai contando, Degaldo. Carro! Rua! Veículo! Motorista! Passa! Próxima! Pássaro! Próxima! Pássaro! Árvore! Pula! Próxima! Jaqueta! Opa, Elias, se foi nosso tempo! Pera aí, você é muito roubado, velho. Acabou o tempo da primeira rodada. Acabou o tempo da primeira rodada. Amiguinhos, devo dizer que você acertou o quê? Uma! No intervalo de um minuto e meio, acertaram uma! Pera aí, vamos devagar aqui. Vamos devagar. Aquele começo, eu fiquei perdido naquele começo, velho. O que era a relação de maconha com cachorro e Ronaldo? Ele tava falando as outras palavras. Perfeito? Perfeito? Vitor, tira a mão do rosto. Vitor, tu é ateu, pô. Não adianta rezar agora, não. Vai, vai dar errado, velho. Vai, como é que vai? A gente já sabe, já, pô. A gente veio contando com isso mesmo. Exatamente. Estamos prontos? Tô! Vamos lá. Palavra na tela, temporizador. Preparado? Vamos começar em 3, 2, 1 e... Foi! SMzinho. Burro. Vitor. Ladrão. Azul. Boa! É! Pela smart. É. É, isso. É, agora... Garfo. Faca. Xícara. Copo. Pula. Porni! Pula, pulou, pula. Pássua, pássua. Carniça. Pula. Pula, próxima. Não, tenta, pôrra. Que filha da p***. Eu só vinha vira-lata na minha cabeça, pô. Vai! Enxugar. Molhar. Tá acertado, pássua. Pó, pássua. Pó, pássua. Pó, pássua. Pó, pássua. Pó, pássua. Cirurgia. Médico. Injeção. Paciente. Acabou! Acabou o tempo, passou-se um minuto e meio. Meu irmão. Meu irmão, injeção, anestesia, seu animal. Ih, olá, meu irmão, velho. Foda quando ele falou carniça, velho. Me quebrou, velho. O carniça era o que, hein, bicho? Urubu. 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 Caralho, sua. Na minha cabeça, sua vinha vira-lata, velho. Caralho. Amigo Negas, eu estou pronto. Quem vai, dessa vez, mais uma vez, quem vai começar primeiro é o Zanfas, a passar a palavra para o Vitor. Perfeito? Por favor, não vejam a tela. A primeira palavra está na tela. Prossegue com o tempo de um minuto e meio. E você falou errado. É o Vitor que vai tentar falar... Leia ligeiro, não fique... Você que vai ler. É o Vitor que vai dizer para o Zanfas, é isso mesmo. É o Zanfas que vai dizer para o Zanfas. Calma. Você falha a palavra certa. Não esquece de colocar o tempo na tela. Não, o tempo já está aqui. Vamos começar? Palavra na tela. Perfeito. Temporizador preparado. Vamos rolar em 3, 2, 1... Começou! Tijolo. Burro? Vários. Imundo. Mula. Próxima! Próxima. Aniversário. Parabéns. Bater. Palma. Perfeito! Muito boa! Próxima! É... Festa. Bebida? Assoprar. Vela. Assoprar. Não sei. Pula. Pula. Filho. Mãe. Pula. É... Casco. Pertaruga. Boa. Boa! Próxima! Pula. Pula. Próxima! Ligar. Desligar. Alô. Telefone. Boa! Próxima! Comunismo. Capitalismo. Cor. Vermelho. Boa! Puta palavra! Porra, fudeu. Eu não sei dizer, caralho. Calma! Eu não sei dizer, última palavra. Ai, Vitor. Negativo. Positivo. Negativo. Polícia. Não, esquece, não sei não. Fala alguma coisa! Temps gotado! Temps gotado! A palavra é da zero! E eu lá sabia, véi. Eu digo, meu irmão, eu não consegui imaginar alguma coisa do zero, véi. Tenho noção, eu tô morrendo de calor aqui, véi. Eu só tô tentando aprender aqui. Isso aí tá exatamente como tá ralindo na minha mente, véi. Tá me engatando. Olha, por favor, não veja a tela. Palavra na tela, perfeito? Ah, vamos lá. Abrir aqui, vamos. Você tá pronto, Sampas? Aham. Olha o timer. Vamos nessa aqui, o temporizador está zerado. Vamos lá começar a minutagem. E lá vai em 3, 2, 1... Vamos! Doce! Salgado. Bolo. Pipoca. Pula. Pula! Pula! Próxima! Chuta! Agarrar. Gol! Goleiro. Redondo. Bola. Boa! Próxima! Próxima! Fruta! Verdura! Grande! Rap... Vola. Tremia pronta. Pamar. Horizonte... Aário! Ped chapurna. Peacurna. Rep候. O Intro. Joga liá pra chegar. Boa! Próxima! Comi. Bebê. Outra. Engoli. Geladeira. Gelado. Comi. Fogão. Cula. Próxima! Mãe. Pai. Boa! Próxima! Próxima! Acabooou! Vem, o do Pimpino foi foda, bobo, porque aí o bicho falou, puta que grão... Um piquete. Um piquete. Um piquete. Um piquete. Um piquete. Eu não lembrei, velho, pô. Aí eu me lembrei daquela pola, velho. O bolo pipoca, era a coca ali, velho, do... Chocolate, eu falei, doce, 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 escaltado. Aí você falou pipoca. Da onde você tirou pipoca, Vitor? De pipoca, pra bolo. Eu não sei, velho. O do amortecedor era qual, hein, bicho? Bola. Bola. Vê, tem um pôlo doce de pipoca. Gabo louco. Gabo louco. E uma fruta grande de pimpino, velho. Pipoca foi de foder, velho. Eu já fiquei em choque no começo, velho. Não dá, não, amigo. Bolo. O cara me deu pipoca. Eu travei, eu travei, velho. Eu travei, eu não sabia o que responder. Ele só teve reação de dizer próxima. Boa noite. Do... Seu? O nome.